Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje vou falar sobre a quercetina e a circulação. Qual que é a relação dos dois? É um assunto que eu, sinceramente, achei que eu já tivesse gravado aqui no vídeo. Eu até mencionei em alguns vídeos anteriores, ah, é só assistir o meu vídeo da quercetina. Mas a verdade é que eu já mencionei a quercetina várias vezes em vários outros vídeos, porque é um assunto importante e que faz todo sentido, principalmente quando a gente está falando dos alimentos antioxidantes, quando a gente está falando das formas de diminuir a inflamação crônica do nosso corpo. Então, hoje eu vou direcionar a quercetina, que é um dos flavonoides mais frequentes na nossa alimentação, para a circulação. Então, se você gosta ou tem interesse na medicina natural, nos alimentos que podem melhorar a sua saúde, ou você conhece alguém que se interessa por isso, esse vídeo é pra você. Pega o link, encaminha no seu grupo da família, no seu grupo de amigos, ajuda a disseminar essa informação de qualidade, que é com isso que o nosso canal cresce e que me incentiva a fazer novos vídeos, respondendo as perguntas que vocês colocam lá embaixo. Esse vídeo eu tirei de comentário, eu leio todos os comentários, e se vocês não comentarem, eu não sei sobre o que falar no próximo vídeo. Então, por favor, vai lá embaixo, me fala se você usa quercetina, se você conhece alguém que usa, se você tem a necessidade do tratamento com a medicina natural e por quê, eu quero saber, me conta lá embaixo. A quercetina é o flavonoide mais disseminado na nossa alimentação. É extremamente frequente. O mais comum que a gente encontra é na cebola. Então, a cebola é muito rica em quercetina, principalmente a cebola roxa. Ela tem muito mais do que a cebola normal, mas a cebola normal também tem, e bastante. Uma das plantas que mais tem é o sabugueiro. São os elderberries desse sabugueiro. É mais difícil encontrar, não está presente na alimentação de todo mundo diariamente, como a cebola, mas a quantidade em volume que tem é maior. Dá para encontrar quercetina na uva, dá para encontrar quercetina no brócolis, tem no espinafre também, vários vegetais têm essa quercetina e ela faz parte do seu constituinte. A quercetina não é produzida pelo nosso corpo, a gente tem que ingerir externamente. É necessário, assim, dá para viver sem? Até dá, mas a gente vai precisar de algum antioxidante no nosso corpo, senão a gente vai se manter inflamado e normalmente a gente tem essa busca diária pelo antioxidante na quercetina. Agora, o que a gente pode fazer é suplementar, usar ela conscientemente e acabar aumentando esse efeito anti-inflamatório. A quercetina, a substância quercetina, não é uma só, são várias, pequenas variações da molécula que tem uma coloração mais amarelada e é utilizado no tratamento da doença metabólica e no tratamento da inflamação crônica. Então, vamos falar todos os efeitos da quercetina no sistema circulatório, aonde que esse efeito pode trazer um benefício. Veja, eu não vou falar aqui da quercetina em outras situações médicas, em outras doenças. Assim, a quercetina já foi utilizada para sistema imune, para aumentar a imunidade, e já foi utilizada em vários outros aspectos, mas eu estou querendo falar aqui da circulação. E para a circulação, o efeito antioxidante é muito importante, porque o nosso corpo oxida, ou seja, o nosso corpo, entre aspas, enferruja. Na verdade, até o oxidar, que é a entrada do oxigênio, basicamente muito próximo do enferrujar, que também é o oxigênio grudando no ferro. Embora sejam transformações químicas diferentes, o efeito é o mesmo. A gente enferruja por dentro, a gente oxida por dentro, e a quercetina tem esse efeito antioxidante. E o efeito antioxidante vai evitar a progressão ou o início da aterosclerose, onde o primeiro gatilho é a inflamação da parede, é a oxidação do colesterol na parede, e se a gente evita isso, a gente evita o primeiro gatilho da formação da placa aterosclerótica. Agora, a quercetina tem vários outros efeitos também, como em ratos foi mostrado o efeito no NF-kbeta, que são células pancreáticas, que isso vai acabar diminuindo a inflamação também. Mas o que a gente sabe é que a quercetina diminui as citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias. São substâncias que a gente produz no nosso corpo que promovem a inflamação. E a quercetina tem a capacidade de diminuir a produção dessas citocinas pró-inflamatórias. Teve um trabalho interessante com relação a lipídios céricos, a gordura no nosso sangue, que mostrou que pegou um grupo de pessoas normais e começaram a tomar um suco de cebola, 100 ml de suco, e mostrou que em pouco tempo isso diminuiu o LDL, que seria o colesterol ruim. Então, as quercetinas têm a capacidade de diminuir o colesterol ruim. Um outro efeito seria na glicose, na glicemia, na quantidade de açúcar no sangue. Então, parece que a quercetina tem um efeito de mudar, melhorar a entrada da glicose na célula. Então, ela não vai diminuir a quantidade de glicose. Se você está comendo muito açúcar ou muito carboidrato, isso está formando a glicose. Se você está entrando na sua circulação essa glicose, ele não vai grudar no açúcar e fazer o açúcar cair. Não é isso. Mas ele vai melhorar a forma como as células musculares utilizam, absorvem essa glicose, diminuindo a quantidade de glicose dentro da circulação. Então, ela vai estar no seu corpo, mas vai sair da circulação, vai entrar na célula. Agora, a gente pode falar da hipertensão também. Hipertensão é quando a gente tem uma pressão sistólica maior que 140 ou uma pressão diastólica maior que 90. Então, a quercetina pode ter um efeito também de diminuir a pressão arterial. Esse efeito parece que ocorre lá no rim, no sistema renina angiotensina, na produção da angiotensina, angiotensina, quer dizer, angiovaso, tensina, pressão, pressão do vaso ou constricção do vaso. Esse é um hormônio que vai causar a vasoconstrição e aumentar a pressão arterial. E parece que a quercetina diminui a produção dessa angiotensina, diminuindo a pressão arterial. Mas ela também tem um efeito naquele óxido nítrico que é produzido na parede do vaso, que é o nosso vaso dilatador natural. Se a gente tem uma função endotelial boa, funcionante, que está produzindo o nosso vaso dilatador natural, a gente vai ter a dilatação do vaso. Com a dilatação do vaso, a gente tem uma diminuição dessa pressão. Então, parece que a quercetina diminui os vasoconstritores e aumenta os vasodilatadores. E com relação à obesidade, veja, obesidade é uma doença muito complexa, tem vários aspectos. Eu não consigo falar, todo mundo é obeso pela mesma razão e se fizer isso vai dar certo para todo mundo. Não, porque é uma doença extremamente complexa, multifatorial. Agora, o que a gente sabe é que há um aumento dos triglicérides, aumento das gorduras. E, normalmente, quem está inflamado, tem uma inflamação crônica, tem uma deposição de gordura visceral, que é a obesidade, e vice-versa, quem tem a deposição de gordura visceral, essa gordura visceral também causa a inflamação. Agora, a quercetina tem uma ativação do ciclo da MPK. A MPK vai impedir a adipogênese, que é a deposição de gordura, de forma que tem, sim, um impacto na obesidade. Agora, a questão é, não adianta você chegar a 30 quilos acima do seu peso e achar que comer cebola vai resolver o seu problema. Como eu disse, é um problema multifatorial. Obviamente, a quercetina pode ajudar nesse processo, mas sozinha ela não vai ser capaz de fazer nada. Talvez, lá atrás, muito antes do problema ter chegado a esse ponto, talvez ela fosse efetiva. Mas, agora, ela pode entrar como um coadjuvante e nada mais. Agora, como que a quercetina pode ser utilizada? Em primeiro lugar, eu sugiro utilizar os alimentos que são ricos em quercetina. O principal deles é a cebola. Então, já opte pela cebola roxa, que tem uma quantidade maior. Agora, tentar evitar fritar, cozinhar essa cebola, porque vai diminuir a quantidade de quercetina ativa. A cebola na salada, a cebola no vinagrete, por exemplo, vai ter um efeito muito mais positivo do que a cebola que você jogou lá no arroz e deixou cozinhar por muito tempo. A gente tem que buscar essa forma ativa da quercetina. Agora, se você está pensando em suplementar de alguma forma, tem que ser o suplemento de uma forma controlada. Como é que a gente pode fazer isso? Ou a formulação, ou encontro na farmácia de preparados controlados na quantidade. E a quantidade vai girar em torno de 200 miligramas a 400, 500 miligramas, duas vezes ao dia. E começar sempre pela dose mais baixa. Não tem que começar pela dose mais alta. Começa pela dose mais baixa, uma vez ao dia. Vê se você se adapta. Não tem efeito colateral. Ou assim, eu nunca vi efeito colateral. Porque está na nossa alimentação. A quercetina está lá na cebola, no brócolis, no espinafre. Tudo que você come, ou deveria estar comendo, diariamente. São alimentos que não é para ter efeito colateral. E a ideia é usar profilaticamente, preventivamente. Não adianta você chegar com uma placa ou com a carótida obstruída, não passa mais nada, e achar que comer cebola vai desobstruir sua artéria. Não vai. Era para ter sido lá atrás, mais jovem, menos idade, menos inflamação. Agora, se já tem a lesão, você vai precisar do medicamento indicado pelo médico. E pode usar a quercetina como algo a mais. Então, considerando todos os efeitos que a quercetina faz no sistema cardiovascular, eu posso falar que a quercetina tem um efeito cardioprotetor. Ou vasculoprotetor. Ele protege a parede dos vasos, evitando a progressão, ou diminuindo a velocidade de progressão das doenças degenerativas da parede do vaso. O principal delas, a aterosclerose. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber a notificação do próximo vídeo, e fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.